Um projeto da Prefeitura que cria um programa de bolsas de estudo para cursos superiores foi aprovado em duas discussões em sessões extraordinárias dia 19. O item recebeu uma emenda elaborada pela Comissão de Educação. Os vereadores doutor Laércio Sandes, do Democratas, e Lauri Rocha, do PSD, explicaram a alteração. Houve uma sugestão que foi proposta para retirar a parte final do artigo 10, onde está escrito assim, desde que haja compatibilidade com a sua jornada de trabalho. Então a proposta formulada pelo prefeito, ele coloca na condição de que os formandos, vamos assim dizer, os alunos que graduarem com a bolsa auxílio por parte do município, eles terão que dar 100 horas para o município, prestar serviço para o município, a título gratuito. E no final do texto, fazendo desde que haja compatibilidade. Nossa colocação foi que isso poderia comprometer o projeto, iria tratar as pessoas iguais de forma diferente, o princípio da isonomia. Então a sugestão é que fosse retirado desse texto, essa parte final, por conta de que poderia macular o projeto no todo. E aí deixa a questão para que o prefeito, se for o caso, venha regular o tema por decreto. Nada mais é que é só o texto final, pós a vírgula, para facilitar, e depois o governo regulamenta, e assim todos possam, de maneira adequada, cumprir as 100 horas que eles tenham que fazer lá depois do curso concluído, e não mais constar na lei, que vai ter uma incompatibilidade lá, e a pessoa ficar em desigual, um que cumprir e o outro não. Seria somente isso. Já entramos, conversamos com o líder, e também com o vice-líder a respeito da emenda, e aparentemente, juntamente com a Prefeitura e Secretaria da Educação, estão todos de acordo. Diversos vereadores debateram o projeto. Alguns integrantes da oposição fizeram críticas à proposta, como os vereadores do PT, professor Romulo Ornelas e Janete Rocha Pietá, além de Edmilson, do PSOL. Na prática, ele é o ProUni Municipal. É um ProUni Municipal. Mas o ProUni, os guarulenses já têm acesso. Eu não sei o porquê que o governo cria esse projeto, que, na minha opinião, é desnecessário. Eu daria outra opinião, outro encaminhamento, de uma necessidade mais urgente desse tipo de coisa, esse tipo de incentivo ao estudante secundarista aqui na cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma referência nacional em cursinho comunitário. Os cursinhos comunitários, ou os alunos de cursinho comunitário, sim, merecem um tipo de projeto desse. Se esse projeto fosse para apoiar aluno que quer entrar nessas grandes universidades, seria muito mais vantajoso para a cidade. Por que da minha posição de abstenção? Apesar de indícios já levantados aqui de que há possibilidade de estar voltada para interesses econômicos, eu acho que a gente sempre deve investir na educação. Aliás, eu pedi ao Gilvan que falasse, porque eu, inclusive, mandei sugestões. mandei sugestões, por quê? Sei que o governo não cumpriu com o seu dever de casa na questão da creche, no fundamental. Mas, se quer, tudo que envolve educação, a gente tem que olhar com carinho e não tem que ter uma posição, assim, já de imediato, não, é isso. A gente sempre, no fundo, acredita, apesar de que sabe que os mecanismos aqui são muito viciados. Quem olha assim de longe, a hora que põe no relatório para mandar para outras cidades, para apresentar para outras pessoas, nossa, lá em Guarulhos, criou a faculdade de Guarulhos, olha, a prefeitura de lá já deu conta de creche, já deu conta do ensino fundamental, está resolvido o médio, está resolvido o profissionalizante, não tem mais ninguém para alfabetizar fora da idade escolar, e agora eles já estão criando faculdade. E, na verdade, é um projeto, como eu digo, é um projeto para poucas pessoas verem, não é nem para inglês ver, assim como foi aquela história do passe-livro. Por que eu digo isso? Porque este valor, que se fosse para valer ser investido aqui, ele poderia, como o Romulo já falou, nós temos uma experiência pioneira de cursinhos, de preparação de alunos para entrar nas universidades públicas, esse dinheiro estaria bem investido lá. Mas nós temos aqui, não podemos esquecer que nós temos algumas referências de educação a nível nacional, como a Universidade Federal, que está com o campus no bairro dos Pimentas, como a FATEC, como a FATEC, do governo do Estado, que está ali no Parque Secap, como o Instituto Federal, que está na Vila Rio de Janeiro, são dois equipamentos federais, um do Estado, equipamentos públicos de ensino na cidade. Isso aqui poderia ser dirigido para lá. Já os vereadores da base do governo, como Danilo Gomes, do Democracia Cristã, e Jorginho Mota, do Agir, elogiaram a iniciativa. Ele soma muito com a periferia, com a população mais carente, no qual este vereador, e muitos aqui sabem, uma totalidade mora na periferia, eu moro na periferia, e sei que a importância desse projeto, lembrando que vale destacar o momento que nós estamos passando de pandemia, esse momento das taxas, do desemprego, enfim, o cenário de dificuldade que nós estamos passando depois dessa pandemia, e passar, ter a população, o jovem, o adulto, enfim, aquela pessoa que antes não tinha ali uma oportunidade de passar para a sua mente, a oportunidade de poder estar fazendo uma faculdade, cursando um nível superior, e aí ter essa oportunidade, muda muito a cabeça dessa pessoa. É um projeto de extrema importância sim, e que vai também, com isso, movimentar e fazer com que essas instituições da nossa cidade possam também abrir precedente para não só nessas 100 vagas que o prefeito está mandando, mas que abra mais. a nossa população merece, né, nossa população merece, o estudo, a gente sabe que é a porta para o futuro. Aprovado em duas discussões, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito. Reis do voro. para a sanção digital Apoio A CIDADE NO BRASIL